Bom dia, primeiramente um bom dia, boa tarde a todos, estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do YouTube e hoje rapaziada, Corolla Autos 2023 modelo 2024, esse pessoal veio lá na cidade patriarca, praticamente 30 minutos daqui da nossa loja e mais um aí para projeto né galera, o cliente acompanha a gente no YouTube e trouxe o carro até a gente para fazer um grande projeto Bom, Corolla muito bonito, essa é a versão mais top do Corolla, é a versão Autos Premium híbrido, esse carro tem teto solar inclusive um dos projetos que já começou nesse carro desde zero foi a pintura do teto pessoal, esse carro vem com teto branco que é a cor do carro só que o cliente mandou pintar na concessionária o teto de preto brilhante, ficou lindo demais, o cliente não quis envelopar e sim pintar né pessoal fica algo mais original e muito mais profissional, até o brilho né, é totalmente diferente de um envelopamento né aqui o retrovisor também é branco, o cliente também já mandou o pintar na concessionária junto do teto ficou muito bonito o carro branco com esses detalhes pretos né pessoal e falando em detalhe preto, a gente vai fazer uma complementação com a nossa moldura DRL 7 hoje se a gente observar a grade do cliente ela é Black Piano que é esse detalhe aqui, Black Piano com friso cromado muito top e aqui embaixo é uma grade de colmeia atualizada na versão 2024 também em Black Piano muito bonito né pessoal só que esse carro ele tem essa peça que não tem função nenhuma que ela é uma peça de plástico né pessoal ela tem um designer realmente muito bonito mas ela não tem nenhum tipo de acendimento e a gente tem uma peça pessoal que serve no Corolla 2020 até 2024 que é essa peça em Black Piano já começa que ela vai combinar com todas as cores do carro essa grade, essa grade o retrovisor, o teto vai ficar tudo ornando tudo com a mesma coloração né pessoal e não só ela Black Piano como ela também tem essa lente de LED com acendimento de DRL em LED branco e seta em LED sequencial laranja hoje o carro tá ligado a função DRL já está acesa a única função DRL desse carro é esse desenho dentro do farol que é o Corolla Altis um farol bem bonito e bem premium né pessoal quando dá a seta ele só pisca aqui já é de LED mas não tem efeito sequencial dinâmico e com a nossa moldura ele vai piscar sequencial embaixo também pessoal esse Corolla vai ficar muito sofisticado vai ficar uma coisa muito bonita poderia vir original mas não vem mas o que não vem a Mega faz né então a moldura frontal a gente vai colocar como DRL seta e aqui na parte traseira como todos sabem o Corolla GR Sport e o Corolla Altis a lanterna já vem desenhada de LED que por conta é bem bonito só que embaixo ele tem um refletor que não acende pessoal é a mesma coisa da frente a frente ele tem uma peça de plástico que não acende nada e a traseira a mesma coisa ela é um refletor mas também não acende nada ela não tem nem fiação a gente vai tirar essas lanternas de cima vai puxar a fiação das funções de cima que é lanterna freio e seta por exemplo hoje ele tá na lanterna tá no pólo mais fraco pessoal a gente vai instalar a peça aqui e vai interligar com a lanterna aí ele vai ficar fraquinho aqui fraquinho aqui vai ficar tudo ornando né quando pisar no freio ele vai acender aqui mais forte e lá embaixo ele vai acender o pólo mais forte também quando tirar o pé do freio ele vai voltar pra lanterna em cima pra lanterna embaixo e quando dá a seta além de ele piscar aqui ele vai piscar com efeito sequencial aqui também pessoal esse Corolla 2024 vai ficar bem sofisticado né bem diferente a gente vai mostrar pra vocês a peça como que ela é é bem bonita é um designer até diferente pessoal essa daqui é a primeira que a gente vai instalar em Corolla já instalamos dois modelos agora esse daqui é o terceiro terceiro desenho diferente né pessoal bem sofisticado ela vem com um plástico aqui de proteção pra não vir riscada ela vem também no plástico bolha né pessoal pra não ficar batendo no transporte e inclusive a gente faz envio dessa peça pra qualquer estado do Brasil além disso a gente vai entrar na interna do Corolla a gente vai fazer fita neon RGB o primeiro Corolla dos novos que a gente vai fazer RGB no painel e no console a gente tem muito vídeo de Corolla novo aí mas tudo com fita de LED com uma única cor que é o azul oceano dessa vez o cliente quis inovar a gente vai colocar RGB que controla a cor pelo aplicativo então a gente vai fazer painel vai fazer a linha reta e vai fazer o console que é esse aqui pessoal esse contorninho aqui além disso o cliente também tem uma câmera aqui que filma né todo o trajeto dele e a gente vai mudar a ligação hoje atualmente pessoal ela tem aqui esse conector que é pra conectar o acendedor só que é algo bem artificial o fio tem que ficar aqui no meio a gente vai cortar pessoal esse conector e vamos ligar direto no pós-chave sempre que dá partida vai ligar direto é como se fosse algo já do carro original claro que não é a gente vai fazer a ligação pra ser né galera então vai ficar bem bonito vai ficar bem diferente esse coroa o cliente veio pra fazer uma única coisa acabou fechando um grande pacote o cliente pessoal ele tinha comprado uma fita de LED igual aquela que a gente coloca em Creta em Kicks em HB20 e trouxe pra gente colocar aqui por fora pessoal só que não ia combinar nadinha com o carro que ele tem a gente explicou pra ele ele entendeu e acabou fechando a moldura de baixo essa sim é específica do carro ela só serve no Corolla se a gente tentar colocar nesse carro não dá se a gente tentar colocar nesse carro não dá só serve no Corolla ela tem o acabamento aqui específico do Corolla pessoal já com as travinhas dela tudo perfeito lembrando que é algo que o carro também não vem então a gente vai puxar a fiação do DRL e puxar a fiação da seta somos referência nessas molduras no Youtube não tinha muito e a gente começou a produzir bastante Corolla com elas hoje a gente tem a nossa assinatura aqui em São Paulo né pessoal todo Corolla que vem com essas molduras foi a gente que colocou então show de bola acompanha esse projeto e agora acompanha esse Corolla finalizado bora pessoal Toyota Corolla Altis Híbrido Premium finalizado projeto 100% concluído fechamos com clientes agora a LED da placa também a lâmpada era amarela e agora a gente colocou a lâmpada branca para combinar com a frontal do carro agora está tudo igualado tudo ornando né pessoal uma cor combinando com a outra bom primeiro a gente vai mostrar o acabamento da moldura traseira e depois o acabamento da moldura frontal primeiro o acabamento então lembrando que a traseira realmente ela fica um pouquinho sobressaltada para fora mas fica bem bonito pessoal a frontal a gente vai mostrar também a frontal fica perfeita embutida no para-choque até parece original do fabricante e agora a gente vai voltar lá para a traseira para mostrar o funcionamento primeiro pessoal a gente vai ligar apenas a lanterna que bonita essa apresentação que ela faz vai desligar a lanterna e vai ligar de novo olha que bonito pessoal lembrando é aquilo que eu falei para vocês sempre que aqui tiver na intensidade mais fraquinha embaixo também vai estar na intensidade mais fraquinha a partir do momento que pisar no freio ele acende forte em cima acende forte embaixo está no freio ele está forte vai tirar o pé do freio ele volta para a lanterna pisou de novo forte tirou o pé lanterna agora vai dar seta lá da esquerda olha que bonito o efeito ele pisca sequencial igual lá na frente a gente consegue ver no chão pessoal a seta frontal de tão forte que ela é não tem nem como falar que não viu a seta acionada no trânsito tirou da seta ele volta para a lanterna bem bonito deu outro visual na traseira do carro destaque muito show de bola e as lâmpadas de placa também branquinha pessoal bem bonita era amarelo não combinava com a traseira do carro e agora é tudo branco perfeito a gente vai mostrar para vocês a peça dessa traseira original ela é uma peça de plástico uma coisa bem simples né pessoal a nossa ela vem com fiação vem com acendimento essa daqui é uma pecinha de plástico olha aí galera uma peça de plástico comum ela não tem fio não tem iluminação não tem nada e bem diferente da nossa né a frontal é a mesma coisa uma peça bem simples bem comum não tem fio não tem iluminação é uma moldura de plástico né e agora a gente vai desligar o farol vai desligar o contato e a gente vai mostrar agora a função da frontal pessoal vai ligar o carro automaticamente ela já acende o DRL mesmo que a gente desliga o farol baixo ela fica essa assinatura que é um DRL também bem bonito por sinal e também fica aceso o DRL de baixo galera olha isso o farol 2024 a gente já está instalando a moldura já esse não é o primeiro a gente já está no quinto ou sexto Corolla 2024 com essas molduras vai dar certo ela pisca sequencial de LED e aqui de LED também legal que ela é tudo temporizada né pessoal ela pisca junto fica bem bonito muito show de bola a gente olha lá para a traseira do carro a gente vê a sequencial lá atrás lá no espelho e sequencial na frente bem bonito tirou da seta ela volta para o DRL e fica bem forte né galera fica bem bonito se ligar o pisca ele entra a seta aqui entra a seta aqui fica algo padrão até na parede a gente consegue ver a seta acesa de tão forte que ela é né pessoal qualquer ângulo que a gente olha a seta está bem bonita tirou da seta DRL agora parte interna para a gente fechar com chave de ono a gente fez o painel e o console de fita neon a gente vai entrar vai fechar as portas vai deixar a interna do carro escura e vamos pessoal destravar nosso celular lembrando que através de um aplicativo o aplicativo chama Lotus Lantern aí pessoal a gente vai conectar via bluetooth e vamos trocar de cor então cor azul uma cor que os clientes gostam bastante é isso é um azul escuro lembrando pessoal ela faz o contorno retinho uma linha reta bem bonita ela começa aqui aí vem para esse pedaço a gente tira essa central faz a fita neon por trás e a continuação aqui olha isso bem bonito acabamento perfeito excelente finalidade dela aqui e aqui o console olha o console que bonito que a gente fez olha isso pessoal a gente pode fazer o console ou aqui por dentro ou o padrão que é o que a gente faz em todos que é aqui fora pessoal fica bem mais bonito porque é maior né o acabamento fica excelente também e a gente vai trocar de cor branco amarelo azul bebê azul mais escuro verde vermelho e também tem um gráfico né pessoal a gente consegue trocar a gente consegue colocar outros modelos de cores rosa lilás né no caso roxo vermelho laranja vai puxando para um amarelo depois para um verde daqui a pouco vem um azul bebê bem diferente né pessoal a gente consegue desligar ela mesmo o carro estando ligado e os faróis a gente consegue desligar ela aí a fita de led ele é transparente só que não dá nem para ver ela só quando a gente liga de volta dá para baixar a intensidade do brilho também através desse botão aqui a gente consegue abaixar ajustar né aí pessoal ela quase apaga para a gente deixar um pouquinho mais forte deixar na metade ou tudo forte também tem outros efeitos como por exemplo microfone né pessoal a gente vai colocar aqui na rádio uma rádio comum só para mostrar para vocês é isso aí pessoal a gente não vai deixar tocar muito para não dar direitos autorais mas também tem outras funções como estilo por exemplo o que a gente mais gosta é esse o 7 color crossfade ele vai trocando simultaneamente um efeito bem bonito né pessoal bem lento bem diferente então é isso a interna desse corolão ficou bem sofisticado o carro tem apenas 353 quilômetros o carro é 2024 já é o modelo novo tem esse display com tela de 12,3 polegadas multimídia com tela de 10 polegadas um corolão totalmente atualizado aqui também a gente fez a instalação pessoal agora não tem mais nada ligado aqui no meio não tem fio passando a gente ligou é bem legal então é isso já fica a dica para você que tem um polo quer instalar fita de led a gente faz em qualquer carro tendo espaço a gente manda bala pessoal obrigado a todos tamo junto